Oi, oi! Começando mais um vídeo no canal, estamos diretamente aqui do barbacoa de Tóquio, porque estamos comemorando... O que? O que a gente está comemorando? Quem está fazendo aniversário? E quem escolheu comer aqui? Quem? A gente perguntou para a Naomi, onde você quer comer no seu aniversário? E ela falou aqui. É bem espertinha, né? E a mamãe adorou, né? O que você ganhou, filha? Está quente, está quente. Tem que esperar, dentro está quente também, tá, amor? Deixa o papai cortar. Para esfriar? Para esfriar. Naomi cantou a coxinha e ganhou a do titio, né? Tem que esperar, né? Ele fez especial para você, hein? Sim. Boa terra, né? Uhum. Não está amado. Que legal, né? Você quer comer? Sim. O que é isso, filha, que você ganhou? Não quero. Nossa, amor, é sério. E eles cantaram parabéns em português ainda. Toma. Chegamos em Saitama. E demorou para achar estacionamento, filha? Mas achou? E nós vamos para o hotel agora. A gente vai ficar duas noites aqui, eu vou mostrando para vocês. Onde você está? Onde é paga? Onde é paga? Mas onde é aqui? Hotel. Você vai dormir? Sim. O que você ganhou, amor? Esse aqui. Do seu bonete. Ah. Do seu salão. Uhum. Nós acabamos de chegar aqui no quarto. Olha a mudança. Toda vez que viaja, é essa mudança. Fora a mala, tem o berço do Caetinho, né, filha? Sim. E você dorme aonde? Aqui junto com o papai e o mamãe. É, né? Depois que o Caetinho nasceu, você agora dorme com o papai e o mamãe. Você acha legal? Uhum. Não aperta, hein? Senão vai chamar alguém. O quarto é pequeno, mas... Tá bom. Bem bonito. É, é bonito. Parece novo, né? E eu vou mostrar o banheiro. Mostra o banheiro, filha. Onde é o que aí? Aqui é onde a escola é dente. Aqui é onde faz xixi-cocô. Uhum. Aqui é onde... Toma banho. Uhum. Muito bem. Agora vem pra cá. Faz xixi-xau. Olha, faz xixi-xau. A gente acabou de ir no mercado ali atrás, pegar bentô pra gente comer no quarto hoje. Que a gente tá na rua desde manhã. E... Vamos jantar no hotel mesmo, no nosso quarto. Que amanhã temos muitas coisas pra fazer. Bom dia. Nós estamos indo para onde? No dia nice. Legal. Uau. Uau. Vai fazer xixi-xu. Quantos minutos que dá pra abrir? Uhum. No dia nice. E o papai? Tá ali. Nós acabamos de chegar aqui no estacionamento da arena, onde vai ter o Disney on Ice. E a Naná trocou de roupa, tá todo de Elza. Porque aqui no Disney on Ice, se você vem assim com a roupa toda bonita, eles falam que ganha um presentinho. Vamos ver, né? E o Caetinho tá ali no fundo, não faz ideia do que vai acontecer. Caetinho, você vai ver o Mickey? Você vai ver o Mickey, amor? Quem é Mickey, mamãe? Quem que é esse Mickey? E você vai ver o Mickey? Quem é o Mickey? Como que o Mickey faz? Não sei. E você vai ver o Mickey? Sim. Filha, mostra pra todo mundo. Dá uma voltinha. Uau. A sua capa tá dobrada pra não arrastar no chão, né? Mostra o seu sapato. Que linda! Nossa senhora! Não, o café da mamãe. Tem café ali, né? Tem máquina de café, a gente estacionou o carro ali. E ainda falta um pouco, né? Pra começar. O Mickey ainda tá se arrumando, né, filha? Tá se preparando, né? Quem vai ver Disney ou assim? Nós descobrimos onde está a entrada. Aqui o pessoal tá em reunião antes de começar aqui. E o legal é que aqui, bem aqui em frente, tem tipo um shopping também. Vem pra cá, filha. A gente tira pra tirar fotos. E essa arena é grande, né? Tem super, né? Essa arena aqui fica em Saitama e a Naná faz três anos, segunda-feira. Então ela ainda tem dois, então ela ainda não paga. Então a gente aproveitou pra vir bem agora, quando ela ainda não paga. E eles estão fazendo esse Disney Wise no Japão todo, desde julho, né? Quando a gente tava em Tóquio, que foi quando começou. E já passaram por Osaka, Fukuoka, vários lugares. E agora eles estão em Saitama e depois daqui, o outro final de semana, eles vão pra Tiba e depois já acaba. Então ou a gente vinha nesse, que era o mais perto de casa, ou no de Tiba. Mas o de lá ela já ia ter três anos, então já pagava ingresso. Então a gente veio nesse. Né, filha? Porque estamos comemorando. Olha a capa da Naomi, ó. Você ganhou, amor. Porque você tá com a roupa da Frozen, filha. Depois a gente vê, tá? Tá. Porque tira o agreginho. É, tá bom? Tá. Aqui é onde vai acontecer a apresentação. Aí tem umas barraquinhas. Naná tá aqui. Caetinho tá no colo do papai. E a nossa cadeira é lá em Simão. Nós estamos aqui comprando umas coisinhas pra comer. Porque lá dentro só tinha coisa que custava um absurdo, né, filho? Muito caro, muito caro. Você quer beber o quê? Lá dentro a pipoca custava três mil. Uma pipoca própria da Disney. E aqui fora já tem outras opções com valor mais normal. Olha a Nali. O que você tá comprando? Eu tô comprando. Meu papai me pagou de comer lá. Verdade? Assistindo? Vamos? Mostra aqui, papai. Quanta coisa! Quanta coisa! Agora nós estamos no intervalo. Quinze minutos de intervalo. E ainda tem metade, né? Então a gente tem que voltar lá, né? E o Caetinho quer a sua roupa, filha. E a Naná tá curtindo um monte, né, filha? Antes, em casa, a Naná tinha medo, né? Falava que não queria vir, né, no Disney On Ice, né, amor? Porque você tinha medo? E precisa ter medo? Não, né? Legal, né, amor? Você gostou, né? Quer vir de novo? Né? Agora nós viemos no shopping aqui pertinho. E a Naomi falou que queria comer sushi. Então aqui estamos nós no sushi. O Caetinho quer comer o quê? Caetinho quer comer o quê? O que você quer comer? Papel. Nós já voltamos pro hotel de novo. Foi muito legal hoje, né? E a gente comprou o bentô de novo pra comer no quarto, né, amor? E aí... E vou mostrar pra você. Tá. Aí tá todo mundo tomando banho. Depois a gente vai comer. Aí a Naná vai mostrar. Mostra, filha. Esse também, ó. Uhum. Esse também. Esse é da mamãe, ó. É um yakisoba, né? E esse é o de mim. O que que tem aí no seu, filha? É milho, né? Hambúrguer, arroz. E camarrão. Uhum. Macarrão. Muito bem. E carinho. Verdade. Cebola. Vou finalizar o vídeo aqui. Amanhã a gente vai almoçar em Tóquio com os nossos amigos. E depois acho que a gente volta pra casa, né? E é isso. Espero que tenham gostado dessa viagem pra comemorar o aniversário da Naná. Você gostou? Uhum. Sim. Tá feliz, amor? Uhum. E é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.